Quem vai dizer o óbvio pro pastor Rafael César? Bruna Carla e o homossexualismo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e as redes sociais cristãs estão tomadas aí de uma polêmica a respeito de um assunto que já nem deveria mais ser polêmico que tem que ver com a discussão sobre homossexualidade, homossexualismo e etc. Uma cantora, se eu não me engano, Bruna Carla é uma cantora se recusou a cantar no casamento de um amigo homossexual e foi firme em relação a isso, dizendo que ela não poderia fazer isso e louvar a Deus ao mesmo tempo e tal e aí foi realizada toda uma polêmica em função disso e acho que isso não deveria ser polêmico acho que a postura da Bruna Carla é absolutamente auto-explicativa defensável, acho que ela não foi desrespeitosa ela simplesmente foi firme diante das suas próprias convicções em relação a esse tema mas aí eu estava dando uma olhada no Facebook e lá na minha timeline surgiu aí uma discussão uma pessoa compartilhou um post de um tal pastor Rafael César e aí eu quero chamar vocês aqui pro Facebook pra gente dar uma lidinha no perfil aí, na postagem desse pastor Rafael pra gente bater um papo assim a respeito do óbvio vem comigo bom meus amados irmãos e irmãs aí está você no Facebook e aí está a postagem a respeito da qual eu estava comentando com vocês do tal pastor Rafael César aí eu vou dar uma lidinha pra vocês aí pra contextualizar um pouco algumas questões aí ele escreve assim Bruna Carla teve muita coragem mais coragem do que muitos pastores de hoje em dia por defender a sua fé seus princípios e afirmar o óbvio ao ser questionada por um amigo homossexual se ela cantaria no casamento dele Bruna não hesitou em responder o dia que eu aceitar cantar em seu casamento com outro homem eu posso parar de cantar sobre a Bíblia e sobre Jesus a militância e os crentes isentões, liberais e moderninhos ficaram horrorizados e este espanto só mostra o quanto a igreja cristã tem se misturado com o mundo e se maculado de pecado o certo seria um homossexual nem ousar fazer esse tipo de questionamento a nós isso é homofobia ou algum tipo de discurso de ódio? de forma alguma é a mais pura essência do amor sim, todo aquele que está em pecado deve ser confrontado pela palavra de Deus para que haja a possibilidade de arrependimento já posso ouvir a pior geração de cristãos que o mundo produziu dizendo não julgueis, mais amor, pregue a palavra Cristo amou e não condenou deixe o Espírito Santo agir parabéns pela coragem, Bruna Carla em tempos de igrejas inclusivas igrejas com membros gays igrejas com banheiros trans e pastores frouxos de calça apertadinha dizer o óbvio em amor, como você fez trará o rótulo de intolerante mas mais importa agradar a Deus do que aos homens e aí ele termina citando Lucas 6, verso 26 onde o evangelho relata Jesus falando ai de vós quando todos os homens vos louvarem porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas bom, muito poderia ser dito a respeito da situação específica envolvendo a tal Bruna Carla o pedido lá do amigo homossexual dela pra ela, a resposta dela mas eu queria me concentrar um pouco no tal pastor Rafael César que assim, tipo é uma pessoa que eu não conhecia conhecia através do compartilhamento desse post e ai fui dar uma olhada um pouco nos conteúdos dele achei interessante, me chamou a atenção a forma dele se expressar fui dar uma olhada aí vem comigo bom, aí tá a postagem dele que foi a última postagem coragem, Bruna usando a imagem da menina e aí ele vai falando sobre paixão, namoro, casamento amor não é sentimento é comportamento por exemplo, uma postagem que me chamou bastante atenção decidir não ter filhos é egoísmo e aí ele fala lá os motivos das mulheres e homens saudáveis não quererem ter filhos é basicamente o mesmo egoísmo e rebeldia disfarçada de prudência percebe que a pessoa tem uma leitura absolutamente simplista das coisas como se o único motivo pelo qual homens e mulheres pudessem decidir não ter filhos mesmo ambos sendo saudáveis é egoísmo e rebeldia disfarçada de prudência não tem nenhum outro possível motivo e aí você vê assim bastante coisa que as mulheres bíblicas clamavam pra ter filhos mas as de hoje fogem desta obrigação e privilégio assim como o diabo foge da cruz a gente diz que a ansiedade é o mal do século aí tá lá se filhos são bênçãos quanto mais melhor aí a menina aqui comentando que na casa dela são tetra acho que são quatro filhos e pelo que eu entendi então também é quatro porque acho que o pastor Rafael César deve ter quatro filhos também aí o outro aí ele responde assim vamos ver quem desempata tipo quem vai ter o quinto filho ou coisa do tipo né então você vai ver que é uma pessoa assim né voltada pra essas pautas sociais né bater papo sobre feminismo sobre casamento sobre ansiedade sobre homossexualismo transexualidade esse papo como um todo né aí fiquei assim um pouco curioso né de saber qual que é a linha teológica que o cara pensa ou não aí tá lá né pastor reformado aí você já começa a ver né onde é que isso tudo vai parar né aí vamos dar uma olhada no facebook do camarada aliás né no youtube aí tá lá né o pastor Rafael César vamos voltar lá as playlists dele pá etc sobre casamento filipenses calvinismo né aí que eu cliquei lá olha aí então é uma playlist sobre calvinismo vontade livre ou depravação total eleição incondicional expiação limitada graça irresistível um papinho de calvinismo assim básico e comum né então vamos voltar lá bom diante assim de uma pequena e breve superficial análise do conteúdo aí do pastor Rafael César ainda que eu não tenha assistido os conteúdos dele pra ver as posições específicas dele algumas coisas são bastante evidentes né é uma pessoa que se denomina calvinista é uma pessoa que pretende autoridade pra falar sobre assuntos não só de religião mas de sociedade naturalmente com viés político lá no facebook dele inclusive deixa eu voltar lá dá pra ver algumas coisas assim em termos dessas pautas né racismo armas Bolsonaro o que Bolsonaro tem feito pelo Brasil inclusive pela capa dá pra perceber assim que é pró-Bolsonaro né não posso ter certeza que eu não vi o conteúdo mas tem a tendência de parecer ser um cara aí pró-Bolsonaro porque não votarei em Sérgio Moro ninguém vai votar em Sérgio Moro né por razões simplesmente que não vai ser candidato né e etc e tal e a igreja está mundana e a culpa é dos pastores filhos rebeldes genética ou má educação o adultério começa no tiktok então é uma pessoa que pretende né estar antenada nas questões sociais políticas redes sociais etc e até aí da minha parte no estresse assim né porque eu acho que o ministério tem que sim dialogar com as questões sociais políticas econômicas etc a despeito de eu ter visões provavelmente bastante diferentes do pastor Rafael César em relação a essas questões eu acho que o fato dele tratar essas questões mesmo de uma forma diferente da minha não é nenhum problema muito pelo contrário mas assim tipo o que me incomoda de fato e de verdade é assim a enorme quantidade de incoerências dessa postagem dele a respeito aí da Bruna Carla e do seu amigo homossexual que queria que ela cantasse no casamento dele com outro homem em função assim das questões básicas né do que provavelmente é a fé do pastor Rafael César que a gente vai resumir aí nas convicções calvinistas né então vamos lá pensar um pouco assim sobre as questões do calvinismo o calvinismo mesmo que haja discordâncias internas a respeito um pouco dos limites das reais aplicações e interpretações e heresias que os calvinistas consideram em relação a algumas questões mas basicamente todo calvinista tem uma visão bastante rígida da ideia da soberania de Deus né onde basicamente nada pode acontecer que não seja da vontade de Deus né que tem que ver inclusive com a noção da vontade secreta de Deus aquela coisa toda o decreto a predestinação a eleição né e a reprovação e essas questões como um todo então tipo assim o que acontece quando você mantém uma visão de mundo segundo a qual tudo o que acontece na realidade é fruto do decreto divino da vontade de Deus e tudo mais você ser uma pessoa que é super moralista e que quer ficar dando de dedo na cara dos outros porque é pecado que é óbvio que é isso e aquilo é uma coisa assim absolutamente incoerente porque veja bem não é o caso que eu esteja discordando que exista pecado tá eu não discordo que exista pecado mas na visão calvinista todo pecado faz parte do decreto de Deus da vontade de Deus pelo menos da vontade secreta de maneira que só existe pecado porque Deus assim quis porque Deus assim quer não pode ser diferente entende então ficar reclamando dos pecados seja da igreja ou da Bruna Carla caso ela tivesse pecado ou de cantores que diferentemente da Bruna Carla vão lá e cantam nos casamentos homossexuais ou do próprio homossexual ou dos pastores moderninhos ou das igrejas inclusivas ou sei lá do que é um negócio absolutamente patético cara entende o que deveria ser dito é o seguinte Deus predestinou a Bruna Carla a ter coragem e defender a sua fé diferentemente do que ele predestinou outras pessoas a não terem coragem e não defenderem a sua fé porque Deus decretou e determinou de forma soberana que alguns seriam heterossexuais mas alguns outros seriam homossexuais aí Deus decretou que alguns homossexuais iriam querer casar uns com os outros e chamar cantoras cristãs pra cantar no seu casamento aí algumas cantoras cristãs Deus iria predestinar a ser firmes e dizerem não num canto e outras pessoas Deus iria predestinar a não serem firmes e irem lá e cantar no meio do negócio e Deus ia ter uns pastores assim que não eram frouxo que não usa calça apertadinha mas também Deus ia predestinar uns pastores a serem frouxos e usar calça apertadinha e Deus ia predestinar algumas igrejas a ter banheiro de homem e de mulher mas outras igrejas ele ia predestinar a ter banheiro trans e alguns membros da igreja Deus iria predestinar pra serem héteros outros pra serem gays umas igrejas pra serem inclusivas outras pra não serem inclusivas etc porque no final das contas como é que você vai defender por exemplo o vídeo lá do pastor Rafael César livre vontade ou depravação total se a depravação total implica que as pessoas não tem livre vontade então tipo assim cara o homossexual que chamou a Bruna Carla pra cantar no casamento dele ele não tinha uma livre vontade pra poder escolher isso ou não Deus predestinou ele a fazer esse convite pra Bruna Carla e fim e a Bruna Carla também ela não teve uma resposta livre né pra esse cara ela simplesmente foi predestinada por Deus a dar essa resposta não tem nada de decisão da Bruna Carla livre aí pra dar essa resposta entende tudo é um teatro desse Deus imbecil do pastor Rafael César pra não deixar nenhum tipo de rodeio em relação ao que que a gente pensa do Deus calvinista e basicamente é isso entendeu aí fica com esse papinho que mais importante é agradar a Deus do que os homens o primeiro que no paradigma calvinista como é que você desagrada o Deus que é soberano e tudo que você faz ele que decretou ele que escolheu ele que te predestinou e etc e tal entende e isso não vai incluir só as coisas supostamente boas as coisas más da mesma forma o homem não pode fazer o bem sem Deus também não pode fazer o mal sem Deus não pode existir sem Deus não pode fazer nada sem Deus tudo o que existe não é Deus que quis não é Deus que predestinou não é Deus que decretou e blá 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 pastor Rafael César e nessa hora não adianta ficar virando pentecostal porque você diz que você é um pastor reformado não um pastor pentecostal que é um mistério da soberania de Deus da responsabilidade humana e blá 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 não no calvinismo não pode ter mistério entre a soberania de Deus e a liberdade humana ou a responsabilidade humana porque Deus decretou o homem a fazer o que o homem iria fazer e depois Deus incoerentemente decretou que o homem seria culpado por aquilo que Deus decretou que ele viria a fazer ele homem então tipo assim tudo que o homem faz é Deus que decretou o que ele iria fazer aí depois Deus não quer assumir a culpa do que ele mesmo decretou o homem a fazer aí diz que o homem é que é culpado mas na verdade o homem não tinha livre vontade né pastor Rafael César pra fazer o contrário do que Deus queria né esse Deus calvinista aí que é completamente hipócrita completamente incoerente e aliás o que eu tô falando pra você aqui Rafael César caso você esteja assistindo esse vídeo também acredito que talvez não vá assistir e nem é esse o caso o caso aqui é só ilustrar as incoerências do calvinismo é dizer isso aqui diante de uma postura como a do Rafael César é simplesmente dizer o óbvio é o óbvio do óbvio é levar o calvinismo as suas consequências lógicas dentro do nível onde todo calvinista deveria admitir isso que aqui está sendo dito não adianta querer pregar essa soberania exaustiva absoluta de Deus no decreto na eleição na reprovação na realidade na vontade secreta de Deus etc depois ficar moralizando as coisas como se tipo assim Deus não queria que tivesse homossexual aí de repente está aí os homossexuais existindo no paradigma calvinista isso não é possível senão a existência de homossexuais seria mais forte do que Deus do que a soberania de Deus não sendo esse o caso a existência de cada homossexual é simplesmente da vontade de Deus do decreto de Deus da predestinação de Deus para a maior glória de Deus porque Deus olhou lá na eternidade passada e ele pensou assim qual é o mundo que vai me trazer maior glória é um mundo com homossexual ou sem homossexual aí a resposta dele é um mundo com homossexual por isso tem homossexual no mundo fim não adianta agora vir o pastor Rafael César querer dizer o seguinte que Deus devia ter feito diferente não devia ter homossexual devia ser todo mundo mais firme e falando que o pecado não sei o que não tem pecado sabe por que não tem pecado só se Deus pecou no caso do paradigma calvinista ser o paradigma correto aí Deus fez o pecado da hipocrisia Deus fez o pecado do decreto do mal Deus fez o pecado da vontade secreta onde publicamente lá na bíblia ele diz assim para não ser homossexual mas na realidade ele decreta milhões de pessoas para serem homossexuais e te dizer isso Rafael César é só te dizer na sua cara o óbvio aí você não vai ficar bravo comigo você está dizendo o seguinte que hoje em dia tem muito pastor aí que não tem coragem de defender a fé os princípios e afirmar o óbvio bom graças a Deus então pelo menos aqui o Ezequiel Gomes vai ser louvado na sua mentalidade no seu texto pelo menos aqui tem coragem de defender a sua fé os princípios e afirmar o óbvio sabe o que é o óbvio? o óbvio é que calvinista moralista reclamando de pecados e etc é uma piada um abraço